Gente, quem diz que isso aqui é sem glúten? Vamos começar essa recita usando três bananas. Quanto mais madurinhas as bananas, mais docinho esse bolo vai ficar. Vou acrescentar dois ovos. Aqui eu coloquei meia xícara de açúcar que você pode substituir por adoçante ou se preferir não colocar nadinha de açúcar que com as bananas ele já fica docinho. Vamos bater no liquidificador até eu ter uma massa lisa. Uma colher de café de baunilha e meia xícara de pasta de amendoim. Se você preferir pode colocar o amendoim para bater aqui para ficar com pedacinhos ou colocar depois os pedacinhos do amendoim. Batemos novamente para misturar esses dois ingredientes. Vamos despejar essa mistura que acabamos de fazer. Temos aqui a parte líquida do bolo, vamos fazer a parte seca. E agora vamos ver como fazemos esse bolo sem glúten. Aqui eu tenho farinha em flocos. É bom você ter essa farinha em flocos porque com ela você pode fazer farinha de aveia. E como fazemos? Super simples. Agora é só colocar no liquidificador e vamos bater até virar o cozinho. Desse jeito aqui. Despechamos num recipiente. Misturamos duas colheres de chá de fermento e uma colher de chá de bicarbonato de sódio. Misturamos bastante. E agora colocamos na misturinha que fizemos anteriormente. Vamos deixando cair assim em formato de chuva. Ele vai ficar com essa textura assim. Vamos colocar duas colheres de chá de vinagre de maçá e misturar tudo muito bem. Chegou a hora de deixar esse bolo ainda melhor. Eu vou usar bota de chocolate. Aqui tem meio amargo e o leite misturadinho. Isso aqui é a gosto de vocês. Vou misturar bem mais uma vez. Aqui eu tenho uma forma dessas compridinhas. Coloquei um papel manteiga, um pouquinho de azeite. E agora vamos colocar a massa. Você pode fazer na forma que tiver na sua casa. Vou colocar mais um pouquinho de chocolate por cima. Coloquei nessa forma só pra outra ter um pouco mais de estabilidade. E agora levamos pro forno. 180 graus, aproximadamente 50 minutos. Quanto mais tempo esse bolo ficar no forno, mais seco ele vai ficar. Então, dependendo do seu forno, uns 45 minutos. Até uma hora ele vai ficar molhadinho por dentro. Saiu do forno, olha que bonito. Vou deixar ele esfriando e já já mostro como ele está por dentro. Vocês viram do jeito que eu coloquei o papel? Olha que fácil que fica aqui pra tirar. Vamos ver como ficou por dentro. Crocante por fora está. Vamos ver aqui por dentro. Gente, quem diz que isso aqui é sem glúten? Olha essa beleza. E o cheiro maravilhoso que está aqui? Eu, hein? Esse bolo ficou uma hora no forno e a textura ficou perfeita. Ele está molhadinho e bem feitinho, gente. E o sabor? Delicioso. Gente, experimente na sua casa porque vocês vão amar. Beijos e até a próxima receita.